Doação. Esta é a palavra que define a atitude destes voluntários, que dedicam seu tempo na confecção de fraldas geriátricas. O pastor Jeremias diz que o objetivo deste projeto é levar além do material, paz e esperança aos corações necessitados, por meio deste gesto que parece ser simples, mas que tem um significado enorme. Basicamente o objetivo é ajudar as pessoas. A igreja quer se inserir na sociedade fazendo o bem ao próximo. Nós somos uma comunidade religiosa, no qual pregamos o evangelho, mas nós também queremos levar o pão, levar a fé, mas levar acima de tudo a esperança, levar a qualidade de vida, aliviar o sofrimento das pessoas que sofrem. Então esse é o objetivo primordial deste projeto. Este projeto começou no meio do ano passado. Foram entregues 600 fraldas produzidas e custeadas pelos voluntários da igreja. São cinco pessoas que colaboram na confecção. Eles se reúnem todas as segundas-feiras e produzem cerca de 60 fraldas. A meta é que essa produção seja maior e cheguem a ajudar outras pessoas. A enfermeira Júlia, que faz parte deste grupo, diz que levar amor por meio destas fraldas é o objetivo de todos. A gente percebe que muitas outras pessoas necessitam de fralda, porque a fralda geriátrica é uma fralda cara. E tem famílias que não têm condições. Mas nós não queríamos atender simplesmente doando a fralda. Nós queremos também atingir essa pessoa, mas com o amor de Jesus, levando a mensagem de Jesus, que é a salvação. Então a igreja almeja um trabalho não só solidário, mas também um trabalho espiritual, levar essa fralda, levar o amor, o conforto e principalmente a salvação de Jesus. Para aqueles que sentirem vontade de ajudar, a produção é feita em cima da Igreja Batista às 19h, todas as segundas-feiras.